Vamos lá, vamos assim ó Calcinha preta É uma sensação do Brasil Liga pra mim Liga, liga, liga Calcinha preta Vamos assim ó Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sinto bem você na louco pra voltar Lindo, lindo, lindo Você quer que eu chore, né? Não faz assim Eu me deprimo Todo sem você aqui Não faz assim Sem esse amor Meu Deus Meu Deus o que vai ser Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei tão bem você anda louco pra voltar Lindo, lindo, lindo Vem de pressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Ouvir, ouvir, ouvir Vem de pressa por favor Vem de pressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Só você e mais ninguém Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei tão bem você e mais ninguém E sei também você anda louco pra voltar Vem de pressa por favor Vem de pressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Ouvir, ouvir Vem de pressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Dê uma chance ao nosso amor Dê uma chance ao nosso amor